E aí, pessoal? Tranquilo, tudo bem? Devaneiro aqui, tá? Hoje a gente vai estar vendo aí uma questão bem interessante, que é a questão de recorte de imagem, tá? Eu vou tentar fazer de uma forma rápida, uma forma bem didática, para que vocês possam fazer aí sem mais preocupações, tá? A ideia aqui é tentar fazer de uma forma que dá certo, tanto no Krita, quanto no Photoshop ou qualquer outro editor de imagem de vocês aí, tá? Por exemplo, CoreFotPaint, enfim, qualquer um deles. Vamos lá, o próprio BIMP, né? Primeiro de tudo, para vocês poderem visualizar melhor, a gente vai fazer o seguinte, aqui, ó, vou dar um clique aqui e vou adicionar uma camada de preenchimento, tá? Então, aqui, e o Layer, vou adicionar aqui uma cor, parece um verdinho, vamos lá adicionar ele aqui. Aqui, Green, ok. Agora, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui para vocês um homem apontando, já fiz a pesquisa aqui no Google. Vou dar um, copiar a imagem, vem aqui, ó. Bom, ok, vou aumentar o tamanho da imagem, para vocês visualizarem melhor, eu também, obviamente. Tá, ok. Tem ele aqui. Beleza. Agora, aqui, ó, eu vou ter, no lado esquerdo, né, aliás, eu vou ter minha ferramenta de seleção, que é a varinha mágica, tá? A famosa varinha mágica, né? Então, eu vou dar um clique aqui, na parte branca, o que que ela vai fazer? Ela vai tentar pegar toda a parte onde tem a mesma textura, no caso, o mesmo branco, né? Então, vamos dar um Delete, vai pegar, então, e apagar toda a seleção branca. Vamos tirar aqui o contorno, no caso, vamos tirar a nossa seleção, dando Ctrl Shift A, ok? Se vocês perceberam, aqui, por exemplo, ó, não ficou perfeito, aqui tem um pequeno perfeitinho, né? Para isso, a gente apagaria com a borracha, por exemplo, né, de uma forma bem simples. No Krita, a borracha, ela não se encontra aqui, propriamente dita, né? Então, a gente vai aqui em um pincel, e a gente tem um modo de mesclagem, ó. Aqui, eu tenho um modo de apagar. Então, aqui, eu consigo, sim, apagar o que eu quero. Olha lá, funcionaria igual a borracha, normalmente. Tá, ficou perfeito? É, tá certinho? Olha, a olho nu, sim, mas, porém, na hora que você adiciona o contorno, por exemplo, você... Ah, só o fato de eu colocar o modo aqui em cima, eu consigo verificar alguns defeitos, né? Então, aqui, ó, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um estilo de camadas, vamos aqui no contorno, eu vou adicionar o branco para ficar mais fácil, tá? E no modo de mesclagem, no blend mode aqui, eu vou deixar ele como normal. Vou perificar um risco normal. Se não, ok. Aí, vocês viram que, realmente, não está nada legal esse aqui. Eu posso continuar apagando aqui, com a minha borracha. Só que existe uma outra forma, um pouco mais rápida, ao meu ver, a gente tem aqui a ferramenta de laço poligonal. A gente vai dar um clique nela. Ela vai funcionar exatamente da mesma forma que a laço poligonal do Photoshop, tá? Então, a gente vai já vir aqui... Opa, já ficou um pouco feio a minha seleção. Vou tentar fazer um pouquinho melhor. É claro, eu estou fazendo esse aqui sem zoom, né? Vocês podem trabalhar com zoom. Mas é que eu estou meio com preguiça de adicionar zoom. Então, vamos fazer isso no olhômetro aqui, depois ir melhorando. Pode ser? Ou, se ficar legal, a gente já deixa como está mesmo, tá? Beleza, eu fechei aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter minha seleção, tá? Então, aqui, select aqui, ó. Invert selection. Então, eu vou inverter minha seleção para fora. Então, aqui, eu vou dar um delete. Aí, sim, ele já ficou legalzinho, ó. Ficou perfeito? Não. Agora é só ir melhorando, claro. Vira a seleção. Continua fazendo meu recorde do jeito que eu quero. Muito bem. Já está melhorando, ó. Já está bem diferente do que era antes. Muito bem. Aqui. Vou tirar, tentar tirar a gente aqui para vocês, ó. Essa parte do braço, para vocês verem. Fica legal. Lembrando que eu estou fazendo sem zoom, né? Muito bem. Eu estou bem melhor. Enfim, agora é só ir contornando, ajeitando e deixando da maneira que vocês querem. O que eu vou tirar aqui? Está um pouco gritante. Eu estou incomodado com esse aqui. Vou tirar um pouquinho mais também. Enfim, agora fica aí a critério de vocês ir melhorando a imagem. O conceito básico é esse. Apesar que, ó, se vocês tirarem, por exemplo, o contorno aqui, vocês vão ver que a imagem agora vai estar perfeita. Olha lá. Então, aqui seria só mais para um contexto mais perfeccionista, né? Como se dizia assim. Se eu colocar aqui uma sombra, por exemplo, ó. Drop Shadow. Vocês vão perceber que ela fica legalzinha, ó. Claro, por causa do recorde aqui, ela vai dar esse contorno do branco aqui, né? Ainda manter o contorno do branco. Mas nada que um bom ajuste não resolva isso. Certo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chama eu aí nos comentários, tá? Compartilhe isso com os amigos. Pode, provavelmente, para os outros amigos que querem fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho, utilizar a recorte, né? E até a próxima.